O que é o Palácio do Povo? Deng informou o Presidente da República que a China tencionava retomar a total soberania sobre Macau. E Portugal seria assim chamado a efetuar a sua última descolonização. Era Ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, doutor Jaime Gana, num governo que era presidido pelo Primeiro-Ministro Mário Soares. Luís Cunha, bem-vindo a este Jornal das Nove com a sua hora de dragão, Política Externa da China. Se me dá licença, eu selecionei aqui um trecho que acho particularmente descritivo. Fala desta liderança do Deng Xiaoping aqui, oportunidades estratégicas, é o capítulo, e diz que nas décadas que seguiram à liderança chinesa, a liderança chinesa adotou um gradualismo experimental, recorda-se esta parte, à medida que ia colhendo os frutos de uma socialização económica. O percurso não tem sido linear ou isento de desvios e falhas, em rega originadas por um sistema que tenta sobreviver, eu gostei muito desta descrição, às suas, contradições e paradoxos. Estão a ser ultrapassados, entretanto? Estão, estão, de certo modo, quer dizer, vejamos a China em 30 anos, 40 anos, se tivermos atenção, que foi Mao Tse-Tung que abriu... O antecedor do Deng Xiaoping. Faz precisamente este ano de 40 anos, a célebre viagem de Nixon à China. E, portanto, podemos encarar isso como um período de abertura, ainda não total, mas, portanto, vamos partir do princípio que terá sido realmente Deng Xiaoping, em 78, a abrir a China ao mundo. A China tem vivido, então, realmente períodos de altos e baixos, com os seus paradoxos, como eu aí refiro, mas, penso que passámos de uma situação em que, no final dos anos 70, a China era, enfim, virtualmente um Estado párea, para a nação indispensável. Neste momento, podemos dizer que é a nação indispensável. Portanto, foi um longo percurso. É a nação indispensável. Sim, sim, podemos dizer que sim. A nível económico transformou-se de uma potência. Há 30 anos já era uma potência demográfica, já era uma potência nuclear. No final da Guerra Fria, podemos dizer que chegou a ser, efetivamente, uma potência política, mas nunca foi uma potência económica. E, neste momento, é. E é, precisamente, esse poder económico que traz o poder político que, neste momento, começa a desfrutar também. Outro bocadinho. Esta é uma citação que antecede um capítulo de Bertrand Russell, em que o senhor procurou uma referência dele que diz que a China pode ser a maior potência mundial. Pode vir a ser. Ele dizia isso em 1922. Em 1922. E é impressionante. E, neste momento, penso que estamos a chegar a esse momento decisivo e estamos a caminhar para, realmente, vermos que a China vai ser, pelo menos, a maior potência económica. Em breve, o FMI diz que será, provavelmente, já em 2020. O senhor falou, exatamente, que a potência nuclear é significativa no campo tecnológico. Mas o enviar, como vimos agora, há um mês, astronautas, novamente, para uma missão de acupelagem, uma estação orbital, portanto, a tecnologia está lá toda. Exatamente. Olhemos para onde olhemos, em todas as frentes, a China realmente está a firmar-se. Como eu digo aí, desde o poder, o chamado air power, desde o poder militar, à indústria aeroespacial, à tecnologia, está, neste momento, a subir na cadeia de valor e a entrar em campos tecnológicos muito interessantes. E, portanto, a China é um player global, verdadeiramente global, que está aí para ficar. Vamos entrar mais à frente, provavelmente, numa zona interessante, que é, mas não será tão cedo quanto isso, a paridade com os Estados Unidos. E a teoria de transição de poder diz, precisamente, que essa será a zona crítica quando as duas potências tiverem, realmente, alguma paridade em termos geopolíticos. Estamos longe? Já estivemos mais longe. Precisamente é que a China tem vindo a queimar e a pulverizar sucessivamente todos os objetivos. em 2004 era a sexta economia mundial. Neste momento é a segunda. Seguramente será a primeira das próximas décadas, estão já na próxima década. E, portanto, eu penso que os próprios líderes chineses ficaram surpreendidos, de alguma maneira, se é que se pode dizer, com esta vertigem, com esta rapidez, com que chegaram ao centro das decisões mundiais. E isso é parte do problema e é parte dos paradoxos que apontou há pouco, porque a China continua a assumir-se como uma nação do terceiro mundo. Eu costumo dizer um pouco na brincadeira que a China padece um pouco da bipolaridade no sentido clínico. Ora é uma nação do terceiro mundo, ora é uma nação que quer ombriar com as nações desenvolvidas. E encontrou a sua vocação, se é possível falar nisso, numa nação com 1,3 mil milhões de pessoas. Bom, o objetivo fundamental da China, e isso é declarado e aparece em todos os documentos oficiais, é restaurar o poder e a importância que teve em tempos. Estamos a falar de uma nação e de uma história e de uma cultura com 5 mil anos. E, portanto, durante 2 mil anos a China foi sempre a potência predominante na zona geográfica onde se insere. Depois houve o período negro, o chamado século de humilhações, em que a China foi colonizada. Estamos a falar das duas guerras do Hopi e da rebelião dos boxers. E isso é um fenómeno que está ainda muito presente na psico-coletiva chinesa, digamos. Há desconfiança do Ocidente? Há desconfiança das potências coloniais, nas quais nós não nos integramos propriamente de um modo muito típico. Não fomos colonizadores na China, propriamente. Não, não. Aliás, a nossa presença foi nesse aspecto atípica. Atípica mesmo para nós. Exatamente. Foi sempre uma presença mais soft. Aliás, eu costumo dizer também que o nosso soft power foi sempre, de certo modo, e continua a ser a nossa grande arma. E, portanto, basta dizer que no próximo ano, em 2013, vamos celebrar os 500 anos da chegada de um explorador português, o Jorge Álvares, à China. E, portanto, isso diz tudo. Estamos a falar de meio milénio, de muito tempo de ligação à China. A nossa presença foi realmente diferente das outras potências. O interesse da finança, não sei se foi a boa venda que nós fizemos, mas o interesse da finança chinesa na política, na economia europeia, nomeadamente a utilização de Portugal, isso são zonas para expansão? Completamente. Durão Barroso dizia em 2007, veja bem, não foi assim há tanto tempo, que a União Europeia exportava mais para a Suíça do que para a China. Isso mudou radicalmente. A União Europeia, este ano, provavelmente, vai encontrar na China o seu maior mercado. A Alemanha, nesse aspecto, já tomou a dianteira. A China já ultrapassou a França como destino das exportações alemãs. E, portanto, penso que há um enorme mercado bilateral por explorar. Tem-se de críticas sobre o excesso de transferência de tecnologias, por exemplo, da União Europeia para a China. Isso, eventualmente, anular-nos-á como potências industriais, uma vez que ficando a tecnologia e, seguramente, a mão de obra localizada numa zona de preços muitíssimo controlados ainda. Esse problema existe sempre, em qualquer circunstância, em qualquer país, em qualquer relação comercial. De facto, a China, o que pretende a União Europeia, entre outras aquisições de ativos, por exemplo, é tecnologia. Pretende, sobretudo, tecnologia. E tem conseguido alguma. E tem conseguido alguma. E tem conseguido alguma. Mas, vejamos, a União Europeia também tem lucrado com isso. Um em cada cinco aviões de Airbus é vendido à China, por exemplo. E, portanto, há aqui... E eu referi-me, exatamente, a essa zona tecnológica, que tem havido uma transferência bem vigorosa aí. Exatamente. E, portanto, há que ter alguns cuidados. Os alemães souberam disso da pior maneira, por exemplo, na questão das eólicas, da tecnologia eólica. Detinham há três, quatro anos, detinham grande parte do mercado. Hoje em dia, esses são os chineses que têm esse mercado. Aliás, eles cessaram qualquer tipo de cooperação no campo das eólicas com a China. E, portanto, há que salvaguardar algumas questões e ter alguns cuidados, mas penso que as coisas não têm corrido mal de todas. De qualquer modo, regressando à temática do seu... Foi uma tese de doutoramento e postei em livro agora, do seu livro, Política Externa da China. Tanto quanto é dada a observar, é uma política muito discreta e muito pouco intrusiva, no sentido de... Suavemente vão penetrando numa série de zonas. Em África é imenso o poder de penetração, mas nunca com alarde. Portanto, isto é curioso, não é? Entre nós, de repente, compram elétricas. Isso faz parte da postura, precisamente, da... Exatamente. Dois bancos chineses vão abrir brevemente em Portugal, por exemplo. Isso faz parte da postura e da própria cultura chinesa, que é discreta por natureza, mas eficiente, altamente eficiente. E a diplomacia chinesa, neste momento, é muito ativa. É muito ativa. Pode ser discreta, mas é muito ativa. E já foi menos discreta. Já foi menos discreta. Esta postura externa, internacional, da China, já foi menos discreta. Dou, por exemplo, o exemplo dos institutos Confúcio, por exemplo, que já há 300 e tal institutos Confúcio a nível mundial. Há dois em Portugal, um em Lisboa, outro no Porto. Mas não só. Quer dizer, a China colocou em campo um enorme programa do chamado soft power, do poder suave, não é? E tem um orçamento fabuloso, qualquer coisa como 6,6 bilhões de dólares para investir em órgãos de comunicação social, em várias línguas. E, portanto, tem esse objetivo. Hoje, se comprarmos o Real Tribune ou o New York Times, vemos o China Daily lá pelo meio, por exemplo. Em Times Square, como eu vi há pouco tempo, temos a grande agência chinesa ali no prédio mais caro. Portanto, eles tiveram a ideia, e penso que é boa, de ir ao campo do adversário. Vamos jogar no campo do adversário. Há um elemento que eu também gosto de citar, de vez em quando, que foi, referiu aí a visita do Nixon, que foi absolutamente histórica, com o encontro com Mao Tse-Tung. Houve outra que seguiu também, organizada pelo grande Henry Kissinger, também do presidente Ford, em que o Deng Xiaoping fez uma saúde que está recetada nos livros do presidente, e que ele disse, com o copo, disse, há uma grande desordem debaixo dos céus e a situação é excelente. Exato. Quase que se podia dizer o mesmo hoje. Desordem sempre houve, aliás, essa é... Desordem económica, desordem financeira, preocupação. Quando se fala em sistema internacional, fala-se no caos. No caos. É essa a definição por natureza. E, portanto, eu estava a ouvi-lo e estava a lembrar-me de uma outra máxima chinesa, que é que possas viver em tempos interessantes. Eu acho que nós todos estamos a viver em tempos muito interessantes e muito por causa da China e da transformação que a China está a provocar na ordem internacional. É que está. Luís Cunha, muito obrigado por ter vindo a este Jornal das Nove. Se me dá licença para quem nos segue, vou pedir que ponham a capa do seu livro, A Hora do Dragão. É uma edição da Zebra Publicações, seguramente interessante, tanto mais que tem um prefácio do professor Adriano Moreira. Foi um prazer tê-lo aqui. E creio que está acessível a partir da manhã. A partir da manhã. E aqui fica. Curto intervalo agora. Voltamos com o nosso Frente a Frente. Até já.